Nas imagens das canas de segurança, o homem aparece usando os pés para apontar uma réplica da pistola a um funcionário da loja. Além de paralisia cerebral, que compromete os movimentos dos braços, o assaltante também é surdo-mudo. Ele levou um bilhete para anunciar o roubo. Passa tudo, não chama atenção. Não deu certo. Do lado de fora, uma pessoa viu a cena e chamou a polícia. O rapaz foi preso em flagrante. Na cadeira de rodas, os policiais ainda encontraram uma faca enrolada. O rapaz foi preso em flagrante.